Pessoal, nesse vídeo de hoje vai ter a participação especial do mestre Sérgio Malibu, faixa Coralho Jiu-Jitsu, certo? Ele também tem um canal aqui no YouTube sobre o mundo do Jiu-Jitsu. Eu vou deixar aqui o link pra vocês se inscreverem no canal dele, tá bom? Já me inscreve aqui no meu canal, é muito importante. Se tiver muita inscrição, muito like, muito comentário nesse vídeo, eu sempre vou estar trazendo mais pessoas aqui pra ensinar posições a gente, tá bom? Na sequência aí ele vai mostrar duas posições que partem da mesma posição, são duas variações de finalização, que partem dos 100kg, tá bom? Então na sequência aí vocês ficam aí com ele, que ele vai mostrar pra vocês as posições, então vamos lá. Então, como eu falei antes, tem essa pegada aqui, que a gente já fez várias posições aqui, e tem essa posição aqui, às vezes o cara te agarra, te agarra, te agarra, tá com as braças aqui. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou aproximar esse meu joelho aqui, botar essa mão aqui desse outro lado. A mão que tá aqui, eu vou botar ela desse outro lado aqui. E aqui eu vou botar essa mão pra cá, mano. Eu vou prender ela aqui, ó, de baixo, só aqui já tá pegando. Pegou o homem dele. Usss. Vambora. E aí 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 E aí